Música Um dois topou o celular, o baraco é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, o amor tá fodido A lei na vila vende tanto dos presídios Um dois topou o celular, o baraco é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, o amor tá fodido A lei na vila vende tanto dos presídios Um dois topou o celular, vem aqui pra ver Bem-vindo ao Matias Velho, venha conhecer Os guetos e vielas, as ruas de terra Onde o crime e a maldade não é telenovela Onde o forte sobrevive, mas os fracos também vencem Basta ter na cinta um prolongador no pente Toque de carbono, ciclope iniquilado Fuso 1.40 em 12 de cano cerrado Os balotão troco o motor, capota a viatura O filme é de terror, pra gamba é filha da puta E o clima é de tensão, da 1 a 24 Da Guilherme até a chota da entrada a vila saco Várias gangues, vários times, tem vários inimigos Superloto e ML, o cemitério clandestino Os balão transborda corpo, a imprensa mete o outro Mas aqui não muda nada porque o barato é louco Um dois topou o celular, o barato é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, amor tá fodido Além da vila, vem de dentro dos presídios Um dois topou o celular, o barato é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, amor tá fodido Além da vila, vem de dentro dos presídios Vem de dentro do fechado, a horde e o mandato A busca e a prensão do próximo a ser recortado Deus pegou, não pagou, não vendeu, consumiu Só mais um nome na lista, arrisca esse já subiu Como 10 e 10 é 20, nada que passa em branco Sempre tem um de binócle, nem que é o que passa o plano Por isso na Matias é bom seguir as regras Pra não tombar na vila vítima da guerra Só mais um número pro estado, mais um corpo assevelado Mais uma mãe que chora ao lado do caixão lacrado Orpô, desfigurado, a perícia assinou O velório é muita treta, ninguém abre o vitro É só dor e sofrimento e lembrança do falecido Pra toda coroinha, gente boa, era seu filho Vai saber a verdade, amanhã lendo o jornal E assistindo o gordo puto lá do balanço geral Um dois topou o celular, o barato é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, amor tá fodido A lei da vila vem de dentro dos presídios Um dois topou o celular, o barato é louco Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, amor tá fodido A lei da vila vem de dentro dos presídios Um dois topou o celular, segura os pipocos Um dois topou o celular, segura os pipocos O que é isso?